emissoras do rádio. Conteúdo concreto. Cultura, educação e pesquisa em um papo informal com especialistas descomplicando conhecimento. Olá você que está pelas rampas da UERJ e mediações. Meu nome é Kleber Pereira e eu estou aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa que é feito em parceria com o site Salada Cult e aqui a nossa Rádio UERJ. Estamos aqui nas nossas nababescas instalações. Hoje a gente vai falar de um tema interessante. Intercâmbios na universidade e intercambistas. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, ver as experiências, como é que os intercambistas aí se sentem, os que vão e os que vêm e o que que a universidade tem feito nesse campo, como é que uma universidade pode pensar isso. Eh eu queria apresentar a vocês as pessoas que estão com a gente nesse papo de hoje, né? Vamos apresentar aqui primeiro a Márcia Amorim, que é a nossa representante do DCI. O que que é DCI, Márcia? Fala pra gente. Oi, DCI é Diretoria de Cooperação Internacional. Eu, na verdade, eu sou professora da UERJ há vinte e cinco anos, sou professora da química e há dez anos eu sou assessora da cooperação internacional. É isso aí, a experiência aí de UERJ e experiência na cooperação internacional. Continuando aqui as nossas apresentações, Julie Missumi. Oi, Julie, tudo bom? Oi, eu sou a Julie, eh eu fui intercambista no Japão por um ano e eu sou do Instituto de Letras, Letras Português e Japonês. Temos aqui também a Érica Miyashita. Fala, Érica. Oi, eh meu nome é Érica Miyashita, tô fazendo mestrado na Universidade dos Estudos Estrangeiros de Tóquio, tô aqui pra fazer pesquisa, eh vou ficar até o fim de maio e eu fui intercambista há quinze anos atrás, eh na verdade como foi um dos primeiros intercambistas de que vieram do Japão. E com a gente aqui também está o Lucas Amaia. Fala, Lucas. Como o Clebre aí já disse, meu nome é Lucas Amaia, eu sou graduado aqui na UERJ, na faculdade de letras, no Instituto de Letras, em latim e o meu mestrado e agora meu doutorado eu tô lá no fundão, lá no FRJ e já pela segunda vez aí estava aí como substituto antes disso aí pro doutorado sanduíche lá no Reino Unido, né? O Lucas foi nosso professor aqui no Instituto de Letras, né? Um dos nossos professores de substituto e aí interrompeu aí o seu contrato de substituto pra aí poder curtir o intercâmbio, né? Em doutorado de sanduíche lá na Inglaterra e vai falar um pouquinho pra gente aí como é que foi essa aventura dele daqui a pouquinho. Vamos começar tentando colocar aí os nossos ouvintes a par do que é o intercâmbio aqui na universidade. Márcia, diz pra mim um pouquinho aí, como é que é esse projeto de intercâmbio aqui, como é que a universidade, a diretoria de cooperação internacional vê esse intercâmbio? Bom, uma das funções da cooperação internacional da UERJ é cuidar de todo esse procedimento de intercâmbio, tanto dos nossos alunos que vão estudar fora, quanto dos alunos estrangeiros que vêm estudar aqui na universidade, em especial na graduação. Então a gente cuida de toda a parte burocrática dos procedimentos e tenta dar apoio a esse aluno, junto com a unidade que ele pertence, no caso aqui a gente tem os exemplos da letras, mas poderia ser qualquer outra unidade e o apoio ao estudante estrangeiro que chega na UERJ pra estudar na graduação. Quais são os principais focos de intercâmbio aqui na universidade? Claro, é lógico que a gente pensa logo no Instituto de Letras, mas é aberto pra todas as áreas e a gente tem realmente procura tanto pros alunos estrangeiros que vêm, quanto pros nossos alunos que vão, a gente tem todas as áreas, podem ser da engenharia, da biologia, da parte de ciências sociais, história, é muito aberto, todas as áreas podem participar. Eu vou aproveitar aqui o nosso papo, poder falar um pouquinho de quem é de fora, né? Érica, você veio pro Brasil fazer intercâmbio há alguns anos, depois você vai falar pra gente aí quanto tempo faz isso. Como é que foi essa vinda? O que que no Japão se planejou pra que você viesse pra cá? Você tem que concorrer a uma bolsa, tem que dar tapa na cara de alguém, tem que fazer alguma coisa drástica pra poder conseguir vir fazer intercâmbio? Como é que é isso? Sim, tinha uma concorrência maior porque Rio de Janeiro, né? Todo mundo queria vir, tinha três vagas. Eu fui escolhida e mas eu não fui escolhida pra ganhar a bolsa, infelizmente, mas aí tudo bem, né? Eu já tava feliz só de estar, poder estar aqui no Rio. Foi uma ótima experiência porque eu sou de, digamos, de letras, na verdade, de idioma português, né? Mas, como aqui na UERJ tem várias faculdades, eu tive oportunidade de assistir aulas de letras, de literatura brasileira e também comunicação social, porque eu tinha interesse no jornalismo e assistência social, porque eu tenho muitos interesses nos problemas sociais e tal. Então, foi maravilhoso essa experiência e agradeço muito. E você achou o pessoal muito afetivo pra poder receber estrangeiro? Como é que você sentiu aqui? Ah, com certeza, com certeza, isso foi, me impressionou muito, né? Porque Cariocas é muito aberto pra acolher as pessoas de fora e muito gentil, é pra ajudar, sempre tá à disposição, isso me impressionou muito e também me abriu muitos caminhos, né? Todas as pessoas que eu encontrei, a me indicava já, olha, é procurar aquela pessoa, assim, que abriu muitos, é, as pessoas que eu até hoje eu tenho mantenho contato. É, já que a gente tá falando ainda do Japão e a Júri já deu aí a entrada dela, Júri me diz, como é que foi a experiência oposta aí da Érica, essa de você ir daqui pra lá? É, eu estudava aqui já na UERJ, só que eu ainda tava no comecinho dos meus estudos japoneses, apesar de eu ser descendente, eu não aprendi nada em casa, comecei aqui na UERJ, quando eu fui pra Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio, eu comecei com as aulas bem lá de baixo, eu ganhei minha proficiência nível 3 lá no Japão, aliás, e foi muito divertido porque eu encontrei pessoas como a Érica, que eram intercambistas que já tiveram na UERJ, encontrei veteranos meus da letra japonês que estavam fazendo mestrado lá nessa universidade, então tinha muita gente da UERJ, tinham alunos do CAP, do colégio de aplicação da UERJ, eu conheci muita gente da UERJ lá e conheci muita gente do mundo inteiro, porque como é uma universidade de estudos estrangeiros, tem alunos do mundo inteiro que vão pra lá pra fazer intercâmbio, então foi muito divertido, de certa forma foi difícil, foi desafiador, por causa do idioma, né, que você tem que, é uma imersão, mas foi muito divertido por isso, porque conheci muita gente nova, muita gente que é de casa, que é da UERJ, foi bem bacana. E como é que você conseguiu entrar nessa viagem de intercâmbio? Conta pra mim. Então, o setor de japonês tem convênio com a Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio, no ano que eu fui, 2015, eles começaram com uma bolsa pra descendentes, tem um programa chamado Nikinsei, eu no meu caso escrevi uma carta dizendo o tema que eu queria pesquisar no Japão, então me tornei pesquisadora no Japão. Hoje em dia eu sei que muitas pessoas que não são descendentes que vão pra esse projeto, que tem que fazer uma prova, tem que fazer às vezes entrevista, tem várias formas de ir, né, tem pelo consulado, mas pela UERJ é só chegar lá na coordenadoria de japonês conversar com as professoras, que elas sabem de forma melhor. Eu vou pegar agora um pouquinho a massa aqui, vamos aproveitar e descobrir como é que é, como é que são feitos esses convênios, de onde se vem, como é que se projeta uma coisa como essa e vê o que é ideal? É, uma outra área de atuação da cooperação internacional é justamente aumentar esse número de convênios que a UERJ tem assinado com inúmeras instituições pelo mundo inteiro. Hoje em dia tá em torno de 218 convênios. Dentro desses convênios, essas colaborações, o convênio pode ter intercâmbio de alunos, de professores, pode ter projetos de pesquisa, várias atividades. Então, falando aqui no intercambista, né? O que a gente pretende pensando em intercâmbio com o convênio? A gente pretende mandar os nossos alunos e receber alunos dessas instituições. E dentro do convênio, na enorme maioria deles, que não se pague taxas. Então, como o aluno estrangeiro que vem para a UERJ não paga nenhuma taxa, nenhuma mensalidade, assim como os nossos alunos, né? Não pagam. Então, os nossos alunos que vão estudar nas universidades estrangeiras, também não pagam. Essa seria uma das possibilidades, uma das, da importância de você ter um convênio. É algo muito prático e importante, porque muitas das universidades pelo mundo cobram e cobram taxas caras. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena frisar é o aluno interessado, assim como já foi falado aqui, além de procurar, claro, um professor que tenha um projeto, né? Como foi citado, a primeira coisa que ele tem que pensar é procurar no site da DCI, da Cooperação Internacional da UERJ, no Facebook da UERJ, como é que estão as chamadas para o aluno da UERJ que quer estudar fora. Porque a cada ano são abertas duas chamadas. Como a gente cuida de todo esse grupo de alunos que está indo, tem que ser bem organizado. Então, abrem-se duas chamadas ao longo do ano. Uma para os alunos que estão indo no início do semestre e outros para aqueles que estão indo no meio do ano, em torno de agosto e setembro. Bom, dentro dessas chamadas, desses editais, o aluno tem que ficar atento a tudo que ele tem que cumprir. Então, ele tem que olhar, escolher pelo menos três locais onde ele queira estudar, em que área. Ele vai fazer disciplinas da graduação nessas instituições. Depois, ele tem que ver se essas instituições, para onde ele quer ir, precisa de proficiência. Que prova ele tem que fazer. Qualquer dúvida, ele entra em contato com a gente na DCI. Então, ele vai seguindo aquele passo a passo da chamada ou do edital, se prepara, submete a sua candidatura e a gente concentra e organiza esse grupo de candidaturas dentro da DCI. Para quê? Para poder entrar em contato com as instituições parceiras e fazer esse match nessa combinação. Vamos falar um pouquinho com o Lucas, que foi para fazer um sanduíche, né? Sanduíche na Inglaterra é maneiro. Tinha que ser um sanduíche. Foi fazer um sanduíche no doutorado. Como é que foi para você? Como é que você descobriu a sua oportunidade e foi parar na Inglaterra? Bem, esse é um projeto que pertence a CAPES, né? Um projeto já um pouco antigo. É, não é um projeto que é da própria faculdade. A CAPES é uma agência de fomento? Isso, a CAPES é uma agência de fomento ligado ao MEC, diretamente ao MEC. Ah, ela incentiva a pesquisa e os pesquisadores. Exatamente. E aí, há uma série, obviamente, lá de regras que não são necessariamente as regras do seu programa de pós, são regras que são ligadas à CAPES em si. No meu caso, eu descobri, porque o meu orientador, ele descobriu a chamada e ele queria enviar dois alunos para fora. Não foi nem o coordenador, o coordenador não tinha ainda sido avisado. Então, nós tínhamos que correr atrás aí, porque como a professora disse, é uma série de documentos que você tem que arrumar muito rapidamente. No meu caso, foram um mês e meio, mais ou menos, uns 45 dias para arrumar toda a documentação e dar entrada no processo. Se você não estiver pensando nisso antes, tu tem um problema, né? Sim. Você passa a ter um problema. Exatamente. No caso dos pesquisadores, é mais fácil. No caso da pós-graduação, é um pouco mais fácil, porque a gente já sabe que sai todo ano, mais ou menos entre junho ou julho e agosto, é que sai o edital, para que a pessoa vá a partir do ano seguinte. No meu caso, o edital saiu em julho de 2016, eu fui em setembro de 2017, mas todo o processo já tinha que ter sido encerrado em outubro de 2016. Então, tivemos ali dois meses, porque tem a seleção interna do programa, porque é só uma bolsa, para quantos alunos quiserem concorrer. Depois, esse pedido é analisado pela faculdade, depois esse pedido é analisado pela CAPES, num momento ulterior, e aí tem que ser aprovado nessas três etapas. Agora a gente está se despedindo, eu queria puxar aí uma despedida de vocês, né? Vou começar agora fazendo ao contrário, né? Vamos lá, Juli. Despede do pessoal aí. É, eu queria encorajar vocês a irem até o setor de japonês, procurarem saber sobre bolsa, se você tem interesse no Japão, eu acho que é muito bacana. Foi uma experiência muito boa para mim, com certeza vai ser para todo mundo que tem interesse, né? Um interesse real em aprender mais sobre novas culturas e tal, valeu muito a pena. Lucas, fala com a gente, despede do pessoal aí. Bem, é, acho que como a colega disse, é incentivar a galera, porque realmente não é tão difícil quanto parece, pode não ser não tão simples o processo seletivo, mas é muito gratificante. Márcia? Bom, primeiro foi um prazer estar aqui, divulgar essa possibilidade, o trabalho da cooperação internacional, da UERJ, e da mesma maneira que eles disseram, incentivar todos os alunos, no caso a gente está focando na graduação, né? Mas todos em geral, tentar pensar nessa possibilidade de fazer o intercâmbio, de estudar fora, é, ficar de olho no site da diretoria de cooperação internacional da UERJ, tem o link dentro da página da UERJ, e no Facebook também, da DCI UERJ, porque a gente sempre coloca os editais, as chamadas, e também oportunidades de bolsa, que a gente está sempre procurando para todos. Agora, por último, mas não menos importante, Érica, fala com a gente, despede-se aí do pessoal. Eu posso garantir que o ano que eu estive aqui no Rio, é o melhor ano da minha vida, né? Então, porque eu tive experiências maravilhosas, como pessoais, profissionais, eu fiz muita amizade, como meu pai dizia, né? Então, você tem que conhecer o mundo. Aí você vai descobrir um monte de coisas que nem imagina e que vai te levar a um outro caminho, né? Realmente, isso abriu minha mente e fez minha pessoa. Então, eu voltei pro Japão como outra pessoa. Então, por favor, faça essa aventura, né? Né? Arrisca, vai, entra, pula, né? Então, é isso. Acho que vale a pena. Esse foi o conteúdo concreto, deixo pra vocês o meu abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Conteúdo concreto, apresentação, Kleber Pereira, moderadores, Roberto Rodrigues e Max Gama, equipe técnica, Daniel Barros, Gleison Augustos e Eduardo Sobral, locução, Vitor Quaresma, produção, Rádio Erge e Salada Cult, realização, Centro de Tecnologia Educacional, CPE, SR três. E aí